Boa sorte, bons ventos e excelente sabor é o que traduz o crepe Albatroz, participando da categoria internacional do Caraguagosto 2020. Cadu, conta pra gente sobre esse crepe. Esse é o nosso crepe francês, recheado de creme de camarão, catupiry, regado de molho branco especial da casa, de alho poró. E bem servido. Cadu Lanches e Creperia. Aqui em Caraguá. Caraguá.